Oi, gente! Bom, como vocês podem perceber, esse vídeo tá muito simples, gente. Esse cenário aqui é o quê? Eu tô no chão. Queria muito gravar sentada no chão, pra ficar mais assim, descontraído. Aí eu falei, ah, vou sentar aqui. Só que aí tava muito sem graça. Aí eu falei, ah, vou colocar essa florzinha aqui em cima deste banquinho, puff. Poderia estar sentada aqui? Poderia, mas tô com vontade de estar aqui. E eu achei que essa florzinha deu um charme, sabe? E o cenário ficou simples. Mas é assim, né, gente? As coisas mais simples da vida são as mais legais. Então pode ser que esse vídeo aqui seja um dos vídeos mais legais do canal, não é mesmo? Mas deixa eu explicar, gente. Eu andei conversando com vocês lá no stories do Instagram. E eu falei que eu tava com uma ideia de postar vídeo três vezes por semana agora em agosto aqui no canal. Porque eu fiz vídeo novo todo dia em junho. Daí em julho voltou a programação normal de vídeo, quarto e domingo. Aí eu falei, ah, tô com vontade de postar mais, né? E eu queria gravar vídeos mais assim, que a gente se sentisse mais próximo, sabe? Então agora em agosto vai ter vídeo novo toda sexta-feira. Vão ser vlogs, vídeo de Ana Responde, igual vai ser esse. E vocês também podem ir mandando sugestões. E quem sabe, se vocês gostarem dessa ideia, a gente continue aí nos próximos meses fazendo vídeo três vezes por semana, né? Então eu espero que vocês gostem dessa ideia. E aí eu postei uma foto no Instagram e pedi pra vocês comentarem lá as perguntas de vocês. Postei no Facebook também. Primeiro eu vou começar lendo as do Instagram, depois eu vou pro Facebook. Vamos lá, eu não separei as perguntas, então eu vou lendo aqui e vou respondendo com vocês. Luma F. Rocha. Você pensa em criar um quadro pras suas leitoras, exemplo, passar um dia com você ou você ligar pra algumas e etc? Um beijo. Um beijo, muito obrigada pela pergunta. E sim, eu tenho muito essa ideia na minha mente. Só que é algo que requer organização, né? Requer planejamento. Mas eu quero muito ideias de coisas que nos aproximem cada vez mais, sabe? Então sim, eu penso nisso sim. Só que precisa ser planejado. Vi, 40. Ana, você preferiria ver o futuro ou mudar o passado? Gente, nenhum dos dois. Não tenho vontade, porque eu acho que tudo que acontece no passado, mesmo que sejam coisas ruins, são coisas que nos fazem crescer e nos fazem tornar quem a gente é hoje. E se a gente pudesse ver o futuro, a gente ia querer fazer diferente ou então ia querer precipitar as coisas e nada ia dar certo. Então, tudo no tempo de Deus, a gente tem que viver o hoje. Estou aprendendo muito isso. Viu? Vivam o hoje, porque o ontem já passou, não tem como voltar atrás. E o amanhã a Deus pertence, então viva o hoje. Brenda Alves, 43. Essa pergunta aqui me deixou um pouco, assim, pensativa. Ana, como você consegue ser tão confiante, tão... Três pontinhos alegre. Então, Brenda, eu acho que, assim, eu tenho os meus momentos difíceis, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas inseguranças também. Mesmo que eu fale de autoaceitação, de autoconfiança, eu tenho as minhas inseguranças, assim, como todo mundo tem. E eu não sou, tipo, alegre, saltitante, contente o tempo inteiro, sabe? Assim, todo mundo tem seus dias que tá mais caladinha, mais quietinha e eu também tenho esses dias, assim... É, não dias, mas situações, né? Só que eu sempre quero mostrar o meu melhor lado pra vocês, sabe? Não é querendo esconder nada de vocês, muito pelo contrário. Mas eu sempre quero passar o meu melhor pra vocês, eu quero passar um sentimento bom pra vocês, sabe? Mas eu sei que, realmente, a gente sente isso quando a gente abre as redes sociais e vê blogueiras e youtubers falando de coisas boas e mostrando coisas legais. A gente tem a impressão de que só a gente tem problemas, de que só a gente não é feliz o tempo todo. Mas fica calmo, porque eu te entendo também, se é que você estava pensando nisso, sabe? Porque é como eu sempre falo, nas redes sociais a gente tá colocando uma parte da gente. Não tem como a gente colocar 100% da gente na rede social. Então, é isso, todo mundo tem problemas. É óbvio que eu não estou saltitante 100% do tempo. Mas eu acho que essa questão de alegria não é nem você tá... O tempo todo. Eu acho que a alegria de Deus é a nossa força, assim. Mesmo nos momentos difíceis, a gente sabe que a gente tem uma rocha firme que a gente tem. Então, alegria também eu vejo muito por esse lado, que você não é você tá, tipo... O tempo todo é você saber que, mesmo em meio às tribulações, às situações difíceis, você tem uma certeza, você tem uma esperança, sabe? Yasmin Estácio. Qual foi ou tem sido sua maior dificuldade trabalhando no YouTube? Manda beijo. Um beijo pra você, Yasmin. Então, eu parei aqui pra pensar se tinha alguma dificuldade. Mas eu acho que, ultimamente, uma dificuldade que eu tô tendo é que, às vezes, eu me cobro muito. Às vezes, esse fato de eu estar sempre me cobrando muito bloqueia a criatividade. Tanta pressão, assim, que eu fico pensando... Ai, a gente tem que fazer gravar tal vídeo. Tem que fazer isso, porque é isso que tá chamando mais atenção. E, às vezes, a gente se sente meio pressionado, tipo, pra onde eu vou, o que que eu gravo, o que que eu faço. YAM Lu G. Qual o seu passatempo preferido? Claro que é estar com o meu namorado, com a minha família e tal. Mas um outro passatempo, assim, é assistir vídeo no YouTube. Gente, eu gosto muito, muito, muito de assistir vídeo no YouTube. De pegar o meu celular, colocar um fone de ouvido e ficar assistindo vídeos de YouTubers que eu gosto. Assim, eu acho que me inspira muito. E é um passatempo que eu gosto muito, muito, muito. Então, é por isso que eu amo tanto o que eu faço, sabe? É por isso que eu amo tanto gravar vídeo. Porque é realmente uma coisa que eu gosto demais, sabe? Então, quando eu paro pra pensar que da mesma forma que eu assisto outras pessoas, tem outras meninas me assistindo e se divertindo, passando o tempo, eu fico muito feliz, sabe? Desativando. Você pretende alisar o cabelo pra ver como é que fica? Sim, eu pretendo. Mas não sei quando ainda. Vocês ficam pedindo muito pra gravar esse vídeo, mas eu não sei. É porque dá uma dó de alisar. Fazer escova e chapa, sério. Eu tô enrolando aí pra fazer. E o cabelo só vai crescendo. Depois só vai ficar mais difícil escovar essa cabeleira toda. Mas eu vou fazer, gente. Eu quero muito gravar. Não simplesmente só pra gravar e mostrar como vai ficar. Eu já falei isso outras vezes. Mas por quê? Mas também pra matar a minha curiosidade. Porque eu realmente queria ver como que vai ficar a hora que é escovar. Claperoni Chaves. Por que a bonequinha do Apenas Anos sumiu das intros dos vídeos? Sim, gente. Eu mudei a introdução do vídeo, né? Aquela vinhetinha que aparece no início. Mas não foi por nada, assim. É porque eu queria algo mais clean, mais básico. Que se encaixasse melhor com qualquer estilo de vídeo que eu fosse gravar. Então por isso que eu mudei. Fiz uma mais curta, mais simples. Mas a bonequinha continua ali na arte do canal. Quando você entra no meu canal, eu amo aquela bonequinha. Quem fez foi a Thaís Menezes. Ela faz umas ilustrações maravilhosas. Como vocês podem ver, a bonequinha está com o cabelo meio curto. E eu já estou com o meu cabelo maior. Então o que sabe fazer uma nova bonequinha? Mas não sei quando. Eu amo ela ainda. Carine Sena. Oi, Ana. Você pretende fazer algum encontrinho esse ano em São Paulo? Sim! Esse ano tem Beauty Fair, gente. Em setembro. Então, ó. Fiquem de olho que em breve divulgarei as datas. Juliana Falcão. Qual reação a Ana de antes teria ao ver a Ana de hoje? Nem te conheço pessoalmente, mas te amo. Manda beijo. Um beijo, Ju. Muito obrigada pelo carinho. Sou fofa. Então. Eu fico pensando isso. Eu já pensei nisso às vezes. Tipo assim, nossa. Será que, sei lá. Eu, quando criança, me visse hoje, assim. Não falo em relação ao blog, ao YouTube. Mas eu falo em relação à aparência mesmo. Eu me olhar e ver com o cabelo assim. Sabe? Eu acho que eu ia ficar tipo... O que que aconteceu com você? Ou até mesmo quando eu comecei a alisar o cabelo, se eu me visse assim. Sério. Eu acho que eu, como criança, me vendo, assim, hoje, ia ser muito louco. Não sei qual seria a minha reação. Inara Luíza. Por que você não fala do seu pai? Beijos. Um beijo pra você, gente. Meu pai é muito tímido. Dia dos pais tá chegando. Eu tô querendo gravar aqui com ele, mas preciso convencê-lo, né? Preciso ter uma ideia que ele vai topar gravar. Mas é por isso. É porque ele é mais tímido mesmo. Pai é mais assim, né? Mãe. Minha mãe é porque gosta de aparecer demais. Já meu pai, ele é mais na dele. Lívia Costa. Ana, como você consegue toda essa espontaneidade nos vídeos? Faz mais vídeos com sua mãe. Ela é muito engraçada. Beijo. Obrigada pela pergunta, gente. Então, assim, sai espontâneo. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas, às vezes, eu sou meio tímida pra gravar. Tanto que em vlog, não sei, assim. Às vezes, eu fico achando que eu não consigo me soltar direito. Porque eu fico meio, assim, acanhada de gravar perto dos outros. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Então, até mesmo aqui em casa, quando eu penso que, às vezes, eu tô gravando um vídeo e tá todo mundo me ouvindo, eu fico meio acanhada, sabe? E isso é normal. Isso é normal. Então, não pensem que, tipo, só porque eu estou aqui gravando vídeo, que, ah, eu tô 100% confiante. Não, assim, eu também tenho as minhas, né? Eu também fico meio acanhada, meio com vergonha, às vezes. Tanto que, às vezes, eu repito várias vezes as coisas que eu vou falar. Porque o gaguejo, o embanano, isso é normal. Aquela Crespa. Como é ter fãs maravilhosas. Te amo, linda. Um beijo, linda. Obrigada pelo carinho. É maravilhoso, porque vocês são maravilhosas, né, gente? Evelyn Santos. Qual a sua inspiração? Essa daqui vai ser a pergunta pra fechar o vídeo. E eu fiquei aqui pensando, assim... Lógico que tem vários youtubers, blogueiras que eu me inspiro. Já até fiz vídeo sobre isso. Mas eu acho que as pessoas que mais me inspiram, assim, são pessoas que estão próximas de mim, sabe? Minha mãe, meu pai, meu irmão, Gabriel, enfim. Pessoas que estão próximas, sabe? Amigos e tal. E são essas pessoas que me inspiram muito, assim, né? Na minha vida, no meu dia a dia, no meu jeito de agir. Então, para e pense, assim, também. Você se inspira nas pessoas que estão ao seu lado, nas pessoas que você ama? Porque eu acho que elas têm que ser a nossa maior inspiração, assim. Se a gente ama, a gente tem um motivo pra admirar. Então, a gente também pode se inspirar nessas pessoas que estão próximas. E, às vezes, a gente olha pras pessoas de fora e fica... Ai, pessoal tal, é tão assim. Mas, às vezes, as pessoas que estão pertinho da gente são, nossa, as nossas maiores inspirações. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei gravar esse vídeo, sério. Antes de ir embora, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal. E não vai embora, não. Fica aqui e vai assistir os outros vídeos que você ainda não assistiu. Ah, e quando você for se inscrever no canal, ativa o sininho. Porque se você não ativar o sininho, eu vou postar o vídeo, você não vai receber a notificação. E aí você vai ficar perdida, né? Então é isso. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada a todo mundo que mandou perguntas. Queria ter respondido todo mundo, mas não. O vídeo ia ficar maior do que já ficou. E é isso. Um beijo e tchau!